A moça do táxi, ela se mantém viva no imaginário dos paraenses, principalmente dos taxistas. Josefina Conte morreu aos 16 anos, em 16 de agosto de 1931. E de acordo com a nossa lenda, ela sempre era presenteada no seu aniversário com uma viagem de carro de aluguel por toda Belém, no dia 19 de abril. Ela fazia parte de uma influente família aqui de Belém. O pai, Nicolau Conte, era dono de uma fábrica de sapatos, a boa forma. E aos 16 anos, a Josefina pegou tuberculose e seu quadro agravou e ela morreu, ela não resistiu e faleceu em 1931. E segundo o livro, no Visagens e Assombrações de Belém, o seu Valsir Monteiro, existem várias versões dessa lenda. Porém, o encerramento é mesmo o taxista transtornado em frente à antiga casa de Josefina. E essa história, ela iniciou cinco anos após a morte da jovem. Ela vem pra frente do cemitério, desse que eu estou agora, Santo Isabel, no dia 19 de abril, e espera um taxista passar. Ela pega essa carona e passeia por toda Belém. Olha que medo! Até a próxima!